Olá, voltamos! Eu, Luzinha Medeiros, no Face junto com você ou no e-mail professora Luciana Medeiros, além dos canais aqui de comunicação do nosso LAC, nosso curso do coração, beleza? Muito bem, muito bem! Luzinha, nós paramos no último bloco, não é? Falando sobre o patrimônio, falando sobre o patrimônio da Anvisa. E as receitas? Patrimônio, bens e direitos, né? Próprios da Anvisa, bem como outros que possam ser adquiridos ou que sejam incorporados a esse patrimônio. Mas e as receitas? Olha, receitas são produtos, não é? Produtos da arrecadação, da sua fiscalização, da sua própria atuação. Então, nós temos como receitas lá, esculpidas no artigo 22 da nossa lei, não é? O produto resultante da arrecadação de taxa de fiscalização. 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 Luciana, nós vamos falar há pouco que taxa é uma espécie de tributo, não é? Lá no nosso Código Tributário Nacional. Nós temos como espécie de tributos as taxas dos impostos e as contribuições de melhoria. Nós vamos entender melhor daqui a pouco. Então, o produto resultante da arrecadação da taxa de fiscalização, poder de polícia daqui a pouco, nós vamos falar um pouco, você já deve ter estudado lá em Direito Administrativo, mas esse produto dessa fiscalização, cobrado mediante a arrecadação da taxa, é uma receita que entra no patrimônio da nossa autarquia. A retribuição de serviços, você presta um serviço e você tem que ser retribuído, ninguém vai trabalhar de graça, a agência também pode prestar algum serviço, que é prestado a terceiros e você tem que ser remunerado, não é? O produto da arrecadação das receitas, das multas, as multas resultantes da fiscalização também é uma receita, as multas. O produto da execução da dívida ativa, nós vamos entender o que é dívida ativa, as dotações consignadas no orçamento, todo ano lá, nós temos um orçamento, não é? Da União do Poder Executivo, União do Poder Executivo, que é submetido lá à autorização, às vistas, a aprovação do Poder Legislativo, do Congresso Nacional, então a parte do orçamento da União que é destinada, a Anvisa também faz parte, não é? Da sua receita, esses créditos especiais, esses créditos adicionais aí que deram tanta origem a tanta coisa recente na nossa história, não é? Esses créditos especiais, esses créditos adicionais aí, enfim, que devem ser submetidos ao Congresso Nacional. Outros recursos também, provenientes de convênios, não é? Acordos, contratos celebrados com outros organismos, organismos internacionais, nacionais, internacionais, não é? Então, aí uma doação que a Anvisa receba, sei lá, tá? Então, recursos provenientes desses contratos, desses acordos. E essa taxa de fiscalização que você falou tanto, Luzinha? E essa taxa de fiscalização? Amigo, amiga, meu amor, meus bens, eu chamo minhas pessoas mais queridas de meus bens, né? São os bens que eu tenho, né? São as pessoas, nossos bens, são as pessoas que realmente nos amam. Então, meus bens, eu tô chamando aqui você de meus bens, porque, mesmo de longe, eu já tenho um carinho muito grande, pode ter certeza. Enfim, então, meus bens, eu vou lhe dizer. Essas taxas, né, elas são cobradas pela Anvisa, porque assim como as demais agências reguladoras, elas são dotadas. A Anvisa, ela é dotada, né, de autonomia financeira, né? Então, uma das fontes de receita que nós temos e acabamos de ver, né? Uma das fontes, olhe lá, de receita que nós acabamos de ver, são oriundas das taxas de fiscalização de vigilância sanitária, tá? Então, essas taxas de fiscalização, nós temos por objetivo, digamos assim, prover, né, digamos assim, remunerar, né, os serviços prestados por nossa autarquia, né? São serviços que estão aí postos à disposição da nossa população. É o que estabelece o artigo 22, né? Aliás, perdão, acho que é o 23, artigo 23, acho que é o artigo 23 da nossa lei. Então, essa taxa de fiscalização da Anvisa, da vigilância sanitária, ela tem por quê? Ela tem justificativa por quê? Em se tratando de uma agência reguladora, assim como as demais, né, a Anvisa, ela tem a sua autonomia financeira, né, e entendo a autonomia financeira, tendo receita própria, então ela tem como uma das fontes da receita a cobrança de taxa, já que ela está pondo à disposição o serviço ou efetivamente realizando, tá certo? Então, vamos ver o que aquela lâmina nos explica. A Anvisa, assim como as demais, isso, agências reguladoras, são dotadas de autonomia financeira, tendo por fonte de receita, dentre outras, a taxa de fiscalização de vigilância sanitária. Essa taxa tem por objetivo, finalidade, remunerar os serviços prestados, postos à disposição da população. Prestados, postos, não é? À disposição da população. Então, o nosso artigo 23, eu não falei 23? O nosso artigo 23 estabelece uma série de coisas. O artigo 23 instituiu a taxa de fiscalização da lei 9782-99, instituiu a taxa de fiscalização, tá lá no seu anexo 2, né, anexo 2 lá, anexo 2 da nossa lei, em questões dos valores, né, e a taxa tem como fato gerador a fiscalização de vigilância sanitária, né, a prática dos atos de competência, né, da Agência Nacional de Vigilância, lembra? A competência fiscalizar produtos, né, com os médicos, etc. Lembra? Os estabelecimentos, etc. Muito bem. Então, vamos aqui comigo estudar um pouquinho, entendeu, um pouquinho de direito tributário. A taxa é uma espécie de tributo, como eu falei. Então, a nossa lei, a nossa lei, não é, instituiu a taxa de fiscalização sanitária. E o fato gerador para a cobrança da taxa, não é, é a própria fiscalização sanitária, né, a taxa de fiscalização sanitária é a própria prática de atos de fiscalização, atos de competência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Eu só pago a taxa porque eu tive como fato gerador, não é, a realização, a prática de atos de competência da nossa agência, conforme nós vimos no bloco primeiro, no bloco segundo, as competências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, são sujeitos à cobrança dessa taxa todas as pessoas físicas ou jurídicas, não é, que exercem fabricação, distribuição, venda de bens, produtos, não é, que vão aí impactar na saúde e que estão submetidos ao controle de vigilância sanitária, como os fumígeros, por exemplo. Tá bom? Tá certo até aqui. Os cosméticos, os perfumes, tá bom? Tranquilos até aqui. Muito bem, muito bem. Atenção. A arrecadação e cobrança de taxa poderá ser delegada aos estados. A arrecadação. Cuidado. A arrecadação e a cobrança dessa taxa de fiscalização, arrecadar a taxa, certo? Cobrar a taxa. Poderá ser delegada aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a critério da Anvisa. Tranquilo. Já que a Anvisa, ela atua em todo o território nacional. Tá? Nos casos em que, por eles, estejam sendo realizadas ações de vigilância. Exceto aqueles incisos que eu falei a você. Primeiro, o 5, não foi? O 8º, o 9º, não foi? O 15, 16, 17, 19, lá do artigo 7º. Já que aquelas competências, aquelas atribuições, elas não podem ser delegadas. Então, no exercício das outras atribuições que podem ser delegadas pela Anvisa aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a Anvisa também pode delegar, né? A atribuição de cobrar essa taxa aos estados, ao Distrito Federal e ao município, ao qual ela delegou aquelas competências. Tranquilos até aqui? Maluzinha, eu só queria entender, como disse aí, cantou a nossa queridíssima, né? Nossa queridíssima Cassia Heller, não foi? Não tem a música? Eu só queria me casar com alguém igual a você. Alguma coisa assim. Então, eu só queria entender, né? Acho que é 10 de dezembro o nome da música, eu acho. Não me lembro muito bem. Mas, eu queria entender um pouco mais, Luzinha. Olha, pessoal, não vai cair na prova, mas só pra você entender um pouco mais. A nossa Constituição trata no artigo 145 e seguintes, né? Da ordem tributária. E estabelece que a União aos estados, do Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Tributos. Então, tributo é gênero do qual são espécies os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. A gente só fala em imposto, né? Mas, além de imposto, a gente tem taxa e tem contribuição de melhoria. As taxas, que é o nosso caso, elas são cobradas em razão do exercício de poder de polícia. O poder de polícia é um poder administrativo, que vai estudar lá em Direito Administrativo. Mas, por incrível que pareça, ele foi conceituado, digamos assim, no CTN, no Código Tributário Nacional, mas especificamente, salvo engano, no artigo 78. Então, existe cobrança de taxa em razão do poder de polícia. Então, significa dizer que a Anvisa é dotada. As suas ações, elas são ações de poder de polícia, de fiscalização, de controle. É. Porque o poder de polícia, rapidamente, né? Rapidamente. Ele é aquela, aquele poder, né? Aquela atividade da administração pública que limita direitos, liberdades individuais em prol do coletivo. Então, está limitando, está fiscalizando. Então, as taxas são cobradas em virtude do exercício do poder de polícia ou, ou, olha mais ainda, da utilização efetiva ou potencial de serviços públicos. Utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição. Então, para garantir a sua autonomia financeira, a Anvisa pode cobrar taxas em virtude das suas atividades. Essas taxas são oriundas do exercício do poder de polícia, porque o artigo 78 do Código Tributário Nacional diz que considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplina no direito, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão do interesse público. Concernente a, olha aqui, segurança, tudo a ver, higiene, ordem, costumes, disciplina da produção e do mercado ao exercício de atividades econômicas. Então, fiscalização que diz respeito à higiene, à segurança das pessoas. Então, saúde tem tudo a ver. E, só a título de curiosidade também, então a gente já entendeu o que é uma taxa. Taxa é uma espécie de tributo, assim como o imposto à contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria, não vou falar. Contribuição de melhoria é da corrente de obras públicas, já pensou? O Estado pode fazer uma obra pública e, se por acaso você teve aí um aumento nesse valor desse patrimônio seu em virtude daquela obra, então nós podemos cobrar proporcionalmente a essa evolução aí do valor do seu patrimônio, o que foi gasto na obra. É mole, se isso pega, pessoal, se essa moda pega. Então, eles podem instituir contribuição de melhoria decorrente de obras públicas, se essa obra aí foi feita, a sua pracinha que foi feita aí na sua casa, não foi a pracinha que foi feita aí na sua casa. Vamos falar aqui da pracinha. A pracinha que foi feita aí na sua rua, né? Que aumentou significativamente o valor do seu patrimônio, da sua casa, não é? Você sabia que aí agora o município vai instituir contribuição de melhoria proporcional ao aumento que você teve no valor lá, né, do seu patrimônio? Olha, vamos embora que isso não cai na prova, isso é direito tributário, vamos embora, viu? Vem cá. Então, contribuição de melhoria não era o nosso caso, mas eu queria que você pelo menos entendesse um pouco, tá certo? Ok? E eu trouxe aqui apenas a título de curiosidade, o anexo, parte do anexo 2, não é? Os valores aqui, ó, os fatos geradores, e ocorrendo um desses fatos geradores, o valor que você vai pagar. Por exemplo, aí uma indústria de medicamentos, né, quer ser aí uma indústria de produtos farmacêuticos, quer instalar uma distribuidora importadora, né, de materiais, previsto na legislação de medicamentos, pague 15 mil reais aí, tá? Pague 15 mil reais a fim de que você possa obter aí a sua autorização, beleza? Dentre outros, tá lá no anexo, tá lá no anexo 2 da nossa, da nossa lei. Os laboratórios, os laboratórios instituídos ou controlados pelo poder público, produtores de medicamentos, insumos à vista do interesse da saúde pública, estão isentos ao pagamento, porque são laboratórios públicos, né? Então, são laboratórios instituídos ou controlados pelo poder público, né? São produtores de medicamentos indispensáveis, aí, né, tendo em vista a saúde pública. Então, obviamente que eles são isentos, né, de pagamento da taxa de fiscalização. Já pertence ao poder público mesmo? O poder público vai pagar ele mesmo? Né? Vai taxar ele mesmo? Não. Então, se é um laboratório que diz aí a respeito que é controlado, instituído pelo poder público, ele não vai pagar essa taxa, tá certo? Beleza? Da mesma forma também que são isentos pela lei, né, o agricultor familiar, né, aquele que explora até quatro módulos fiscais, né, que vive aí em regime de economia familiar. Então, esse agricultor familiar também, ele não paga taxa de fiscalização de vigilância sanitária, tá? Ele vai aí produzir seu mel, seu, enfim, produzir alguma coisa que, né, um... um perfume natural, enfim, esse agricultor que vive em regime de economia familiar, né, conforme a lei, conforme a lei, ele não pode ser taxado, ele está isento. A lei 9782 determina que ele é isento do pagamento de taxa de fiscalização, assim como também o MEI, o microempreendedor individual, bem como o empreendedor de economia solidária que se une ali, né, aquele empreendedor, cada um ajudando o outro, a economia aí solidária. Muito bem, muito bem. Luzinha aí, se eu tiver valores, e se eu tiver valores apurados administrativamente, não é? Que a visa aí apurou e a pessoa não pagou. Você não pagou, foi? Foi, você vai ser inscrito na dívida ativa. Lembra da dívida ativa? Lembra? Muito bem. Esses valores que não são pagos, que são administrativamente aí instituídos e não são pagos, né, serão inscritos em dívida ativa própria da agência e são título executivo, né, para a cobrança judicial. Você não quer dívida ativa própria da agência, não é? E serviram de título executivo para a cobrança judicial. Meu querido, minha querida, você sabe que no Brasil nós temos, só para você entender, viu, pessoal, não estou dando aula de processo não nem nada, mas é só para entender um pouco. Você sabe que no Brasil dizem, né, as pessoas dizem que a gente ganha, mas não leva, né? Por quê? Porque o processo judicial, em regra, ele, ele, digamos assim, ele tem duas fases, a fase da cognição, do conhecimento e a fase da execução. A execução inicia-se com a prolação da sentença. A partir da sentença, nós vamos tentar, não é, obter aí daquele devedor, né, o valor, aquilo que ele está devendo ao credor, não é? Pois bem, na dívida ativa, esse processo de cognição, digamos assim, ele fica para depois. O título já é título executivo judicial, certo? Para a cobrança judicial. Você sai direto, você sai dessa cognição, o juiz não quer nem saber por que foi, digamos assim, vai direto para a execução, você vai ter que pagar. Vai ter que pagar. É assim que determina a lei. É assim que determina a lei. Então, você vai para a dívida ativa. Se o nome vai para a dívida ativa da União, você vai cair, né, sendo obrigado, digamos assim, a pagar, digamos assim, porque vai se entrar no processo de execução. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, isso não é virtude de lei, né? Alguns atos administrativos, eles têm, né, aliás, os atos administrativos, eles têm alguns atributos, né, presunção de legitimidade, alta executoriedade, imperatividade, não é assim? A alta executoriedade é a possibilidade do ato ser posto em prática independente da autorização do judiciário, né, da participação do judiciário. A alta executoriedade, a própria administração pode executar o seu ato, mas existem atos que não gozam da presunção de, perdão, não gozam da alta executoriedade. Todos gozam de presunção de legitimidade, né, conforme vocês estudaram direito administrativo, mas nem todos gozam de imperatividade nem de alta executoriedade, certo? Alguns ainda tratam da tipicidade, né, e da exigibilidade. Mas o fato é que, se eu estou devendo aqui uma taxa, eu não pago, ninguém vai me obrigar, né, ele não é alta executar, chega lá o fiscal, paga aqui agora. Não, eu vou ter que pagar no banco, né, então eu não pago, então o Estado vai, poder público, ele vai me executar, meu nome vai para a dívida ativa, já que isso aí não é alta executável, tá? Então eles serão inscritos na dívida ativa de cobrança, né, vocês vão cobrar essa execução fiscal da dívida ativa, será promovida pela procuradoria. Lembra que a agência tem um procurador? Lembra? Pois bem, a procuradoria da Anvisa é quem vai executar você que está aí devendo, né, ao, a Anvisa, não pagou aí sua taxa, né, e ponto final. Beleza? Foi tranquilo até aqui, vamos fazer umas provinhas rapidinho, vamos fazer uma provinha aqui, vamos fazer umas questões, vamos lá, vamos ver aqui. De acordo com a Lei Federal 9782, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e cria a Agência de Vigilância Sanitária e Anvisa, assinale a alternativa correta. Letra A, compete diretamente ao Ministro da Saúde estabelecer normas e padrões quanto a limites contaminantes, resíduos tóxicos, desinfetantes, metais pesados e outros. Letra B, a coordenação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária compete diretamente à Presidência da República. Letra C, letra C, a concessão e cancelamento do certificado de cumprimento de boas práticas de fabricação competem à Agência Nacional de Saúde. Letra D, compete à Anvisa conceder registro de produtos segundo normas de sua área de atuação. Letra E, é vedada à Anvisa, delegar aos estados, ao distrito federal e aos municípios a execução de quaisquer atribuições. Essa não, né, só aquelas que nós marcamos, né, a 1, a 5, a 9, etc, etc, 9, 10, 9, 15, 16, 17, 18, 19, beleza? Qual é a resposta correta? Vamos ver. A usou, voltou. E aí? Qual é a resposta correta? Você marcou o quê, pessoal? Marcou fatalmente a letra D. Compete à Anvisa conceder registro de produtos segundo normas de sua área de atuação. Tranquilos? Beleza até aqui? Muito bem, muito bem. Outra questão, questão aí, não é? Número 2. De acordo com a Lei Federal 9782, de acordo com a Lei Federal 9782, em especial, seu artigo 8º, parágrafo 1º, estão dispensadas de controle pela Anvisa as águas envasadas, os produtos fumígeros, cigarro, cigarrilha, charutos, etc, os cosméticos, os equipamentos de diagnóstico por imagem e as bebidas alcoólicas. Pausou? Pausou? Foi? Voltou? Fatalmente você marcou, não é? Bebida alcoólica, nós fizemos isso aqui, nós falamos sobre ele. Bebidas alcoólicas, portanto, não estão submetidas aqui. Tá certo? Beleza? Tranquilos? Beleza? Muito bem, é o Ministério da Agricultura, não é? Uma questão de SESP aqui, que foi da Anvisa, uma questão antiga, mas vale a pena fazer. A respeito da Lei 9782, que instituiu o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, julgue os seguintes itens. No âmbito desse sistema, a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras é competência exclusiva dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Essa questão tá o quê? Essa questão está fatalmente o quê, pessoal? Ela está errada. Ah, errada. Exato, por quê? Não é competência exclusiva, isso também pode ser atribuição, né? De forma complementar aí dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Outra questão de SESP, vamos ver? Vamos ver? Lá de 2004, questão antiga, mas foi feita, né? A lei pelo nosso atual, o SEBRASP. A respeito da Lei 9782, que instituiu o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, julgue o seguinte item. Cabe à União estimular a cooperação técnica e financeira entre os estados, DF e município, por intermédio do Ministério da Saúde, da Anvisa e dos demais órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, cujas áreas se relacionem ao sistema. E aí, cabe à União estimular. Olha que questão! Eu não vou nem falar o nome, porque eu não posso. Mentira, porque eu não costumo falar esses nomes mesmo. Mas enfim. Olha que questão do SESP, rapaz. 2004. A questão está certa ou errada, pessoal? O que você acha? Hein? A questão está errada. Eles trocaram o nome. Não é estimular, é prestar, pessoal. É mole. É mole, pessoal. Bom, viu aí? Todo mundo que fala do SESP, SESP, verdadeiro eu faço isso aqui. Trocou uma palavra. Não fez nenhuma abordagem maior. Só trocou a prova. Ou, só trocou uma palavra. Né? A questão está, portanto, o quê? Errada. Não é estimular, é prestar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui outro. Vamos ver. SESP também, 2004. O Serviço Nacional de Vigilância Sanitária é executado por instituições da administração pública direta, não é? Da União, dos Estados, do DF, dos municípios, que exerçam atividades de regulação, normatização, controle e fiscalização na área de vigilância sanitária. E aí, pausou, questão está o quê? Questão está certa, totalmente certa, executada por instituições da administração pública direta, indireta, né? A nossa Anvisa, por exemplo, ela é uma autarquia, faz parte da administração indireta, faz parte da administração indireta. Outra, embora a Anvisa seja uma autarquia sob regime especial vinculada ao Ministério da Saúde, ela não possui independência administrativa e financeira, mas confere estabilidade a seus dirigentes. E aí, marcou o quê? Verdadeiro ou falso? Ela não tem autonomia, ela não tem independência administrativa, isso está o quê? Errado. Isso está errado, porque ela tem autonomia administrativa, independência administrativa. Está certo? Muito bem, mais uma vez eu trago aqui a nossa alegria de viver. Agradeço aí a você, que teve aí a paciência de nos trazer até a sua casa, nos levar, trazer não, nos levar, deixar entrar na sua casa. E aqui fica, não é? Uma mensagem de um cara bacana, né? Que nós conhecemos, temos aí uma intimidade muito grande com ele. E esse cara nos ensina o seguinte, que neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então, nosso amigo Jesus Cristo, ele nos disse isso. E inspirados nesse exemplo, nós aqui terminamos essa aula de hoje. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, boa noite, bom ânimo a todos. Um beijo e fiquem sempre com Deus. Qualquer dúvida, professoralucianamedeiros, arroba gmail.com E no Facebook, Luzinha Medeiros. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.